Para você ter mais conforto no sofá, na cama, na mesa ou até mesmo no chão, eu apresento hoje para você uma mesa articulada que movimenta os seus pés em até 360 graus e ainda vem com um cooler embutido. Quer conhecer um pouquinho mais dela? Vem comigo! Se você me acompanha aqui no canal, já deve ter visto esta mesa nos testes de jogos do Nitro 5, mas eu vou trazer em detalhes realmente como é que ela funciona. Deixa eu pegar aqui a caixa em que ela vem, como é muito grande, não quis deixar na mesa, olha só. Ela vem nessa caixa aqui. É um produto, pelo menos a legenda, em inglês, mas eu acredito que realmente seja um produto da China. Não tem como eu confirmar. Ele particularmente não tem uma marca também, deixa eu colocar aqui para o lado. Diz que a marca é global, eu não sei se realmente é o nome da marca ou é a forma que está sendo classificada pelos vendedores. E é claro, vou deixar o link dela na descrição, porque já que não tem nome, não tem marca certa, eu vou deixar o link para você conseguir assim comprar o modelo correto que eu estou aqui apresentando para você. Muito bem, essa base aqui, como eu falei, ela é articulada, né? E como é que funciona? Deixa eu colocar aqui, talvez aqui esteja um pouco melhor para ver. Não sei se como é que vai ficar aqui na parte de cima, porque ela realmente é bem grande. Mas vamos lá. Aqui no lateral, nós temos as bases, né? Que vai realmente segurar essa mesa ou essa base de notebook. Aqui na lateral, vou colocar aqui para você ver, tem uma numeração, várias numerações, e uma setinha para onde essa alavanca, essa parte do pé vai conseguir se movimentar. Vou colocar aqui em cima também. Agora fica até melhor para você ter uma noção de como é o tamanho dela em relação à altura. E você tem uma alavanca aqui na rodinha azul. Esta base, mesmo que sua estrutura seja de plástico, tem ligas metálicas na parte de fixação, de trava aqui nas suas bases. E como é que você faz para conseguir movimentá-la? Você clica no botão azul e com isso você movimenta para o grau que você quer. Você fazendo isso, olha só, ouvi o estalo, vou fazer mais uma vez aqui, ó. Estalou, parou, travou, não movimenta, não movimenta mais, ela fica realmente travada. E com isso você consegue ter a posição que seja o ideal, que você mais gostou para notebook. E assim ele ficar conforme o seu desejado. Olha só, se está dando para você enxergar aí legal, como é que ela ficaria nesse caso aqui. É claro que não é o formato correto, que ela está totalmente ao contrário, né? A base em si tem que ficar para cima. O formato do pé em si não tem muito problema. O problema é que aqui tem que ficar para cima, para assim o notebook não deslizar para baixo. Mas eu fiz aqui só como exemplo, mostrando aí em cima para você, para você também conseguir ver. Legal. Ela tem, deixa eu voltar aqui para o formato normal, ela tem, além de ser uma base de suporte para notebook, temos aqui dentro dela também um cooler. Esse cooler não tem uma rotação muito rápida em questão para ajudar no resfriamento. Eu nem sei quantos RPM, na verdade, ele tem. Então eu considero esse cooler mais um adicional desse suporte do que exatamente uma mesa articulada cooler, né? Porque não vai ajudar tanto assim no resfriamento, embora tenha, o RPM vai ser bem baixo, ajuda. Mas não é o ideal realmente, principalmente, para quem utiliza notebook gamer e quer esfriar o notebook com esta mesa. E para você conseguir utilizar o cooler, você tem que conectar o adaptador do tipo USB que tem abaixo da base. Vou atirar aqui para você ver, ó. Aqui tem um fio com cabo USB que você pode ou conectar o cabo no notebook propriamente, ou num adaptador, né, de carregamento de celular mesmo, do formato USB. Você conecta e depois conecta na tomada que ela também vai funcionar. É claro que no modo geral você vai acabar utilizando mais mesmo no notebook. E ele até é um tamanho bem, bem razoável. Eu gosto normalmente de deixar aqui na parte de trás e assim conectar no notebook, mas aí fica na sua preferência. Além disso, não acabou não. Essa mesa articulada também vem com uma base para o mouse. Sim, você vai conectar aqui, já já vou mostrar como é que você faz isso. Você vai conectar aqui na mesa e você consegue, então, aí depois ficar tranquilamente, de forma confortável, em diferentes situações, em diferentes locais, seja para sofá, seja na cama, seja na mesa, seja até mesmo no chão. Você consegue, assim, se adaptar melhor para utilizar o notebook junto com a base. Você pode utilizar com sua preferência ou não. Eu, muitas vezes, não utilizo porque como está em cima da mesa, aqui a mão com o mouse na mesa já fica muito bom. Mas é uma opção a mais que temos nessa mesa que eu gosto muito dela. Já estou com ela aí mais ou menos uns sete meses, não tenho o que reclamar. Em questão de suporte, ela suporta 10 quilos. Então, realmente é confiável. Eu fiquei até um pouco com medo a primeira vez que eu peguei ela. Achei que talvez poderia, talvez não aguentar o notebook e acabar deixando ele cair, coisas assim, mas não tenho o que reclamar. Ela realmente cumpre o que promete. Além disso, nós temos aqui base de fixação. Essas bases auxiliam para quando o notebook estiver aqui dentro, ele parar e nem arranhar ele por estar com essa base, não chegando no final, realmente, do suporte da mesa articulada. Mas aí, talvez, você pense, mas Eliseu, como é? Eu vou ficar montando essa mesa, eu não entendo. Já tentei aqui de várias maneiras e nenhuma ideia do que eu tenho aqui deixa a mesa de uma forma legal para a altura, uma forma legal que o notebook não vai cair e que fica uma inclinação boa. Calma, não tem problema. Fica tranquilo que tem como resolver isso de uma maneira muito fácil. A própria mesa traz para você aqui um manual. Embora o manual esteja em inglês, ele é fácil de entender porque ele vem formando os graus que cada base de cada ponta tem que ter. Porque aqui nós temos, deixa eu movimentar aqui para te mostrar, olha só. Nós temos aqui três partes, três níveis para você movimentar aqui na mesa. Temos aqui a primeira parte, que é a parte que vai realmente aqui movimentar. Deixa eu colocar aqui em cima para você ver, olha só. Temos aqui a parte inicial, um botãozinho inicial com os graus para o suporte mesmo. Depois um para o pé e o outro também para o pé. E ele vai trazendo aqui as informações, olha só. Vou deixar aqui mudar para você ver, olha. Eu consigo tranquilamente aqui ir movimentando ela. Mas temos aqui alguns problemas, né? Aqui tem um buraco. Esse buraco, ele ajuda para eu conseguir apertar aqui mesmo, que esteja no final e assim movimentar para cá. Então isso não é um problema em si. Você sempre vai conseguir movimentar. Aqui na terceira já não dá porque acaba ficando botão aqui e botão aqui. e não tem espaço para você. Você vai ter que tirar ela daqui. Não tem jeito. E assim conseguir movimentar. Parece ser uma coisa difícil, parece ser um pouco complicado. Mas agora que eu vou mostrar o manual para você, vai ficar super fácil, super simples você fazer o procedimento aqui na mesa. Olha só. Estou aqui com o manual em mãos. Ele é inglês, claro, sim. Ele é inglês. Isso pode complicar para você não ter toda a noção. Mas olha só que legal. Ele dá aqui uma noção para você, diferentes formatos, como ficaria. Por exemplo, aqui no sofá, ficaria bem alto. E o notebook aqui em cima, aqui no carpete ou no chão, né? O tapete, no chão, numa cama ou numa mesa. E ele vai te dando aqui, olha, como você pode deixar ele. Mas aqui dentro também ele vem trazendo realmente o formato de grau. Temos aqui as explicações sobre a questão painel, botãozinho, o que é o que aqui. E você depois pode olhar com bastante calma para não deixar o vídeo muito, muito longo. Como instalar. O meu já está aqui instalado as basezinhas para a mesa. Eu não vou aqui mostrar o procedimento porque realmente é algo bem simples. E você com certeza vai conseguir fazer aí na sua casa. E por fim aqui, a instalação da base para o mouse, que já já eu mostro para você depois que eu fizer uma montagem aqui na mesa. Agora, quando eu continuo aqui abrindo, olha só que legal. Essa é a parte que eu acho muito legal. Olha só, eu consigo aqui ter vários formatos mostrando o ângulo que vai ficar a cada parte do pé. Olha só, aqui temos aqui para a mesa, ajuste um zero graus para deixar neste formatozinho aqui. Vou mostrar aqui para mim, para você. Para deixar neste formato aqui do sofá. Você consegue deixar aqui a primeira com zero graus, a segunda com 90, a terceira com 90. E vai dar este formato aqui para você conseguir ficar no sofá, aqui sentado. E a mesa bem aqui. E eu vou mostrar tudo isso também em cada área no sofá. Vou mostrar na mesa, vou mostrar no chão, como é que vai ficar ajustado. E você aí ter uma noção de como a mesa realmente funciona. Fica tranquilo que eu vou mostrar tudo isso para você. Então aqui para a mesa, em diferentes locais. E eu vou só fazer aqui um ângulo. Eu vou escolher qualquer um. Eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Está vendo isso daqui? Eu vou fazer aqui agora. Vou montar e vou mostrar para vocês como é que ficou. Pronto. Montagem feita. E olha só como é que ficou a segunda opção. Uma opção bem legal. Claro que aqui não para a mesa, né? Aqui na mesa fica muito alto. Mas, por exemplo, se eu estivesse em um sofá, ele ficaria aqui um pouco mais para baixo e para frente. E você teria uma opção melhor. Mas eu vou mostrar depois em detalhes cada uma dessas partes aí no vídeo para vocês. Legal. Vou pegar aqui o notebook. E vou mostrar para vocês como ficaria. Mostrando realmente que é seguro deixar aqui nessa opção. Para em cima da mesa. Não é ideal. Você tem que deixar um pouco mais baixo. Mas deixa eu pegar aqui o notebook. E assim mostrar para você que dá certo. Olha só. Essa mesa, o legal dela também. Deixa eu virar aqui para você ver. Vou abrir aqui a tampa. E tampa aí. Minha cara vai sumir. Olha só. Tirei as mãos. E aí está. Olha só. Tranquilamente. Ela suporta. Tranquilo. Posso colocar força. Não cai. É realmente muito firme. E esse notebook, para você que me acompanha aqui no canal, sabe que ele tem 17 polegadas. Então ela realmente suporta notebook maior. É claro que é para até os 17 polegadas. Vai ter, claro, no link da descrição do produto. Vai ter da mesa. É mostrando as dimensões dela. E você vai ter que realmente medir o seu notebook. Caso ele seja um pouco maior do que o Nitro 5, né? Aqui 17. Seja um pouquinho maior. Ver se realmente vai caber ou não. Mas se o notebook for até 17 polegadas, que normalmente as pessoas têm um notebook de 15 polegadas, essa mesa vai atender tranquilamente. E olha só. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui é a questão do mouse, né? Que eu não acabei mostrando a base do mouse para você. Deixa eu virar agora aqui para mim novamente. E eu vou aqui mostrar para você como é que você faz para montar. Aqui está com o parafuso e temos aqui a partezinha de base para quando acabar a rosca, né? E assim ele ficar bem fixo. Eu tiro aqui. Beleza? Tirei. E eu coloco... Deixa eu virar aqui para vocês verem. Talvez não está dando para vocês enxergar, né? Então eu vou tirar aqui o notebook novamente. Então para isso eu vou virar aqui a mesa para o lado. E olha só. Você pega aqui o parafuso, você coloca ele na parte de dentro e a base você coloca aqui no final no formato reto. Desculpa, no formato reto não. Você não pode deixar reto como a mesa. Você vai deixar do formato lateral para quando você... Aqui eu levanto ela, ficar de formato realmente de base. E agora é só rosquear. Rosqueei até o final. Não precisa também tão, 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 tão forte para também não ser difícil depois de tirar. Tá fixa, tá firme. Virei novamente. E olha só. Temos agora aqui a base. Temos agora aqui a base. Que legal. Essa mesa é muito grande. Fica até ruim de mostrar no vídeo para vocês. Com agora a base aqui, olha só. Vou colocar o mouse. Vou colocar o notebook Nitro 5 aqui novamente. Pronto. Olha só. Posso agora utilizar o mouse, o notebook. E essa base também, ela é muito firme. Deixando realmente ter muito conforto com essa mesa. Mas, agora deixa eu tirar isso aqui daqui. Já usei o Nitro 5 demais. Vocês já viram bastante o Nitro 5 em outros vídeos, né? Você não viu ainda? Ah, então vem fazer parte da família Compra Aprovada. Aqui eu sempre trago conteúdo interessante, tecnologia. Boas opções de compra para você. Tem muito conteúdo de vários produtos. E eu estou trazendo essa mesa articulada que vai facilitar muito a sua vida. Se você gosta de utilizar em sofá, se você gosta de utilizar na cama, até mesmo no chão. Ela veio para ficar que vai te ajudar muito. Eu utilizo ela para todas as ocasiões do meu dia a dia. Porque ela é prática. É leve. E suporta bastante peso para os notebooks. Então, ela é ideal para você. Ainda vem com o cooler, né? O cooler não é isso tudo. Mas vem com ela. E eu acabei até não mostrando para você ele funcionando. Ele em funcionamento. Então, vou mostrar aqui agora. Vou colocar mais uma vez o Nitro 5 aqui em cima. E vou mostrar para você. Olha só. Deixa eu colocar o Nitro 5 aqui. Estou colocando até meio rápido, né? Mas eu não tenho nem problema, porque eu sei que não vai arranhar. Já fiz isso várias vezes e não tem problema algum. Vou colocar aqui. Na verdade, eu nem tenho que colocar aqui. Eu tenho que colocar ele aqui embaixo. Só pegando o cabo. E assim você vendo se está funcionando ou não. Talvez vai ficar um pouco difícil aqui em cima para você ver. Então, eu vou colocar ao contrário. Vamos ver se vocês estão conseguindo enxergar. Aqui está rodando. Olha só. Ver se você consegue enxergar por aí. que está rodando o cooler. Legal, né? Então, realmente, ele funciona, mas a rotação não é tão alta. Não é realmente um cooler de base para notebook gamer. É só mais um adicional, ao meu ver, para essa mesa. Pois bem. Já expliquei tudo aqui dela. Já mostrei para você. Imagino que você está querendo saber como é que ela fica em outras posições, em outros ângulos. Então, temos aqui no manual mostrando diferentes formas que você pode deixar. E eu vou agora mostrar para você como é que fica no sofá, como é que fica na mesa e também como é que fica no chão. Então, bora lá. Então, eu estou aqui na sala. E olha só. Está aqui a base. A configuração da base, dos graus do pé está um pouco diferente do manual. Para me atender melhor, caso vá te atender também, eu vou deixar, então, aí no vídeo, os ângulos que eu deixei para a base ficar desse jeito. E, junto com ela, está aqui o Nitro 5. Olha só. Vou colocar aqui o Nitro 5 e perceba que ele fica firme, não cai. Balança um pouco, mas não vai para frente. Olha só. Vou agora aqui abrir ele. Vou colocar o mouse na base aqui do lado e eu consigo aqui trabalhar tranquilamente. Posso deixar um pouco mais à frente, posso deixar um pouco mais atrás. E olha só. Mesmo que parece que vai cair, ele não cai. A base realmente fica bem firme. E aí, fica do seu jeito. Eu mexi um pouco aqui, até que o mouse caiu, mas aí é um pouco mais normal, né? E agora eu posso trabalhar, ver vídeo, fazer um artigo ou qualquer coisa que você precise fazer com o notebook, você consegue fazer com a base no sofá. Vou mostrar agora aqui no chão também e vou mostrar com essa mesma configuração. Nem vou mudar ela. Deixa eu só tirar o Nitro 5 daqui. Vamos lá. Vem aqui comigo. Ó, deixei a mesma configuração dos graus da base para ficar aqui no chão e eu estou aqui tranquilo, tranquilo com ela. Se você precisa ficar até mesmo no chão para utilizar a base e utilizar um notebook, você fica aqui tranquilo. Ó, vou colocar força. Você vê que não cai. Fica seguro, fica firme. Estou com a base do mouse aqui também e de boa eu consigo utilizar essa mesa articulada. É muito legal, vale muito a pena, principalmente pelo preço que paga nela. Agora vamos lá na mesa que eu vou mostrar a configuração que eu deixei lá na mesa e como vocês também vai conseguir ver que vai funcionar muito legal. Agora aqui de volta na mesa, deixei uma outra configuração aqui para os ângulos, para os graus aqui para deixar a mesa neste formato aqui. Para isso você deixa o primeiro pé em 90 graus, o segundo em 15 graus e aqui no último você deixa em 30 graus, que vai dar este formato aqui. Vou colocar aqui o notebook aqui em cima, para vocês terem uma noção de como é que fica. Seguro é certo que vai ser, mas vamos ver como fica o jeito do notebook na mesa com essa configuração. Olha só, fica bem legal, você consegue até digitar bem aqui e como a tela fica bem para cima, você acaba ficando mais ereto, com o pescoço mais para cima, o que é muito bom na questão da postura. E você pode ainda assim fazer muitas outras configurações, outras criatividades que você tiver com essa mesa. Mas é claro, fazendo o possível para que ela não vá para trás, então vai ficar tudo certo, porque peso é laguinha. Essa mesa tem um precinho muito legal, vou deixar o link na descrição. Eu acho que pelo preço e o que você leva, vale muito a pena você conferir e quem sabe ter uma dessa em sua casa. Comenta aí para mim o que você achou dela, achou boa ou não, ela realmente é útil ou não, comenta aí para mim embaixo e curta o vídeo se gostou, mas eu vou ficando agora por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.